O Brasil hoje, 0.58 é ruim? Não, tá excelente. Eu já falei ontem, eu subiu, ninguém defendeu mais o Bozzelli na mesa do que eu defendi. Peraí, peraí, só deixa eu te falar. Nos últimos cinco anos, a média dele é 0.58. Ou seja, ele envelheceu. Vocês não estão deixando eu concluir uma situação. O que eu estava falando anteriormente... Não, mas é que a gente não entendeu. Não, então, por isso mesmo, vocês não deixam explicar, ninguém vai entender. Não, mas vamos lá. O Brasil hoje, o Brasil hoje. Não, eu gostaria de entender, eu estou aqui para entender. O Brasil hoje não tem a condição de contratar o top que está na Argentina. O creme de la creme. O creme de la creme. Por exemplo, o Lautaro Martínez, quando explode no Racing, não era um cara que jogaria no Brasil. A gente não tinha grana para tal. Tanto é que a Inter pagou 20 milhões de euros pelo Lautaro Martínez. Mas, por exemplo, um jogador do nível do Lissandro Lopes, que voltou da Europa para a Argentina e que está fazendo muitos gols e bem no Racing já experiente. Lissandro Lopes, 34 para 35. Ah, não, vamos lá. Esse cara tem a condição de um Brasil repatriá-lo para a América do Sul, né? Ou então, aliás, tirar da Europa para a América do Sul. O Bozzelli no México com 33 já não é um cara que tem mercado na Europa, mas tem mercado por aqui. A gente pode contratá-lo. E contatou. Essa que é a diferença, foi o que o Corinthians fez. Mas ele é bom jogador. Bom jogador. E última análise, o Bozzelli é bom jogador. Nos últimos 10 anos, Pascoal, nos últimos 10 anos na América Latina, nos últimos 10 anos na América Latina, ninguém fez mais gols por um clube do que o Bozzelli. Puxa vida. 30 pelo Leão. Aí, aí, aí. Nuliu você, mano. Nuliu você completamente. Eu vou usar os internautas para dar uma deitada em todos vocês aqui. Não, aí você vai terminar. O Leão ganhou três títulos mexicanos. O Rogério, escuta agora, escuta. O negócio é o seguinte, o Rogério, o Rogério, o telespectador aqui, mandou uma mensagem aqui na nossa hashtag aqui no FS Rádio Brasil. Mandou uma mensagem? Vocês são engraçados, ponto. Engraçados, diga facincânia, que eu entendi assim. O Uribe tinha os mesmos números. E aí? Não tinha. Vamos lá. Aí tem o outro aqui, ó. O Giovanni. Mas você acabou de falar que o cara foi o melhor timeiro da América nos últimos anos? Não. Bozzelli, não Uribe. Olha lá, olha lá. Giovanni Oliveira aqui, ó. Também, ó. É o nosso telespectador interagindo conosco aqui na hashtag FS Rádio Brasil. Giovanni é com D mesmo, o Giovanni dele. Borja tá se adaptando até hoje. Então, só por esses dois tweets, o Borja jogou três, quatro jogos naquela Libertadores. Acabou com todos os dois. O cara tá há cinco anos no México. Ô, telespectadores. Ô, Giovanni, muito obrigado, mas a sua comparação não vale. Giovanni, o Borja não tá se adaptando. O Abel vai responder. O Borja terminou o ano como artilheiro do Palmeiras, mesmo com restrições da própria Libertadores também. Ou seja, se o cara termina como artilheiro do Palmeiras da Libertadores, não tá se adaptando. O Davidson deixou uma impressão muito grande do Borja. Mas o problema do Borja não é adaptação, é outro problema, é que ele some em jogo grande. Isso é um fato. Agora, não é adaptação, não tem nada a ver adaptação com o cara assumir em jogo grande. Se o cara some em jogo grande, é um problema. Não é adaptação. É um problema. Adaptado ele tá. Com sua camisa do Palmeiras. O problema é a personalidade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A personalidade é uma coisa. A adaptação é outra. O que adianta é ser um leão no treino? Faça encarnação. Se você é bom aluno na aula e não identifica na palma, você não é bom aluno. Vamos pegar...